E aí, pessoal? Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física da equipe Bioexplica e do canal Chamo Físico. Mais um vídeo de Dica Enem. Hoje nós vamos falar sobre quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente. Assunto importantíssimo para o Enem. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Quando um corpo absorve ou cede calor, esse calor pode produzir no corpo dois efeitos. Quando um corpo absorve calor, por exemplo, ou ele pode esquentar, mudança de temperatura, ou ele pode mudar de estado físico. Então o calor pode produzir esses dois efeitos, mudança de temperatura ou mudança de estado físico. É por esse motivo que aqui nós vamos separar o estudo de calor em duas partes. Quando o calor gera mudança de temperatura, a gente chama de quantidade de calor sensível. Quando o calor gera mudança de estado físico, a gente chama de quantidade de calor latente. Vamos às equações. Para você calcular a quantidade de energia necessária para mudar a temperatura de um corpo, você pode usar a seguinte expressão. A quantidade de calor sensível é MCΔT. Uma equação bem famosa, o famoso quimacete. Beleza, a quantidade de calor sensível, então, depende da massa do corpo, isso é claro, né? Quanto maior a massa dele, mais calor eu preciso, mais energia eu preciso para mudar a temperatura. Depende do tanto que você quer mudar a temperatura, depende do ΔT. E depende de uma grandeza chamada calor específico. Esse calor específico, ele mede a quantidade de energia necessária para que cada grama do corpo consiga mudar a sua temperatura em um grau Celsius. Por exemplo, o calor específico da água é de uma caloria por grama grau Celsius. O que significa dizer que, para cada grama de água mudar a sua temperatura em um grau Celsius, ela deve absorver ou ceder, dependendo se é esquentar ou esfriar, uma caloria. Se você pega, por exemplo, o calor específico do ferro, o calor específico do ferro é de 0,1 caloria por grama grau Celsius. Observe, mudar a temperatura do ferro é muito mais fácil. Por quê? Porque cada grama de ferro precisaria agora de 0,1 caloria para elevar a um grau Celsius. Enquanto a água, cada grama precisa de uma caloria. Agora, atenção, você também pode calcular essa quantidade de calor de uma outra forma, tá? Você poderia juntar esses dois termos aqui, vou fazer isso para você. Você pode juntar esses dois termos aqui, MC, e chamá-lo de Czão. Czão ΔT. Então, veja bem, o que é esse Czão? Esse Czão é o produto MC. A gente chama esse Czão de capacidade térmica. Enquanto o calor específico é uma grandeza tabelada, porque ela mede a energia necessária para cada grama mudar a um grau Celsius, a capacidade térmica não. A capacidade térmica, como é o produto MC, depende da quantidade do corpo que você tem. Capacidade térmica mede a energia necessária para o corpo, não cada grama, mudar a um grau Celsius. Se você tem, por exemplo, um copinho de água e um copão de água, um copão de água tem capacidade térmica maior, porque tem muito mais massa, né? É mais difícil mudar a temperatura. Enquanto os calores específicos são iguais. Cada grama de água, independente de estar no copinho ou no copão, precisaria da mesma quantidade de energia. Já a quantidade de calor latente, energia necessária para um corpo mudar de estado físico, pode ser calculada da seguinte forma, que é igual a ML. Repare, não temos agora o termo ΔT. A gente considera aqui na física que as substâncias são puras, e portanto, ao longo da mudança de estado físico, não há mudança de temperatura. Na fórmula, então, nós temos a quantidade de calor latente, depende da massa e do calor latente. Óbvio, né? Se você tem mais massa, você precisa de mais energia para mudar de estado físico. Esse calor latente, eu falo que ele é primo do calor específico. O calor latente mede a energia necessária para cada grama do corpo mudar de estado físico. Por exemplo, o calor latente de fusão do gelo é de 80 calorias por grama, o que significa dizer que cada grama de gelo precisaria de 80 calorias para conseguir mudar de estado físico ali na temperatura de 0 graus Celsius. Lembrando que dados de calor específico e calor latente, você não precisa decorar e será informado na hora da prova. Com esse vídeo, então, você já tem condições de aplicar em diversas questões do Enem. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, tem um vídeo meu te esperando lá na plataforma do Bio Explica. Aproveite também para conhecer o meu canal aqui no YouTube, youtube.com barra chamofísico. Lá você também encontra vídeos sobre esse assunto. Espero que tenha gostado. Foi um prazer e até o próximo vídeo de Dica Enem. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica.